Fala pessoal, estou aqui para falar com vocês, fazia tempo que a gente não se falava, estamos preparando com muita intensidade a surpresa para quando a gente chegar nos 50 mil inscritos, então o meu convite para você é que você já deixe a sua inscrição no canal porque quando a gente chegar nos 50 mil inscritos vai ter uma surpresa para os nossos seguidores, para os nossos pacientes, para os nossos amigos eu gostaria de falar com vocês um pouquinho um assunto importante que tem me chamado muito a atenção que é sobre história familiar de infarto, é normal quando uma pessoa infarta a família ficar com medo, a gente aprende isso, é cultural isso tem realmente uma observação científica do impacto genético na aterosclerose, tanto na questão do desenvolvimento de doenças chamado hipercolesterolemia familiar, que é uma doença ligada ao colesterol e que o paciente aumenta muito a produção de LDL e colesterol e tem um risco cardiovascular aumentado, podendo chegar a 400 ou 500 vezes mais que a população normal e isso é diretamente proporcional à quantidade do colesterol no sangue, e aí eu estou falando de níveis de colesterol às vezes de 500, 600, 700, não, de triglicérides, de colesterol. Agora, tem a questão simplesmente da pessoa ter uma inflamação crônica, então a pessoa tem ali uma doença inflamatória crônica de baixo grau, por exemplo, na microbiota intestinal, a gente já falou disso no canal, mas, enfim, de alguma maneira ou de outra e até de outras formas que a gente não conhece, existe sim um impacto da herança genética no risco cardiovascular e isso pode virar um verdadeiro terror na cabeça dos nossos pacientes. E é uma preocupação bastante importante. A gente vem e recebe um paciente para fazer um chicar, visivelmente, se ele tem um histórico familiar de doença cardíaca isso gera uma preocupação nele maior do que a média na população. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quer dizer, meu pai já infartou, qual é o meu risco? Meu tio já infartou, qual é o meu risco? Quando é que eu devo me preocupar? Então, assim, para você ter uma base e a gente conseguir elucidar um entendimento bacana. Pai e mãe são a herança genética mais próxima da gente, pai, mãe e irmãos. Então, assim, história familiar de infarto em mulheres com menos de 60 anos ou em homens com menos de 55 anos, isso tem relevância clínica. Isso pesa na nossa conta quando a gente vai avaliar o risco cardiovascular. Tá certo? Há autores que são até um pouco mais rigorosos, falam menor que 55 para mulher e menor que 50 para homem. Mas chama muita atenção da gente infartos em pacientes menores de 50 anos, independente do sexo. Em especial quando tem morte súbita envolvida. Tem muito caso de morte súbita que não é essas coisas genéticas relacionadas à parte elétrica do coração. E isso pega bastante a faixa entre 30 e 50 anos. Então, assim, ah, meu tio infartou com 35. Tem um primo que teve ponte de safena. Se isso não está relacionado ao uso de substâncias tóxicas, em especial a cocaína, a um estresse excessivo, ou mesmo quando esteja um estresse excessivo, já cai bastante o peso sobre a herança familiar. E esse paciente exige um acompanhamento. A pergunta, e é isso que é importante, é essa mensagem do vídeo, é o que você faz com essa informação. A genética vai girar em torno de 20% de todo o seu risco cardiovascular. Não mais que isso. Agora, se você toma as decisões que o seu pai tomou, ou seja, se você come o que o seu pai comeu, se você bebe o que o seu pai bebeu, se você fuma o que o seu pai fumou, se você não faz o exercício que o seu pai não fez, a chance de você ter o mesmo desfecho cardiovascular é enorme. Agora, tem o outro lado. Quando você sabe do seu risco cardiovascular, você vai tentar fazer diferente. Aí sim, esse medo passa a ter benefício na sua vida. Esse medo passa a significar alguma coisa. Porque ele significou você identificar um caminho ruim e você mudar esse caminho. Você fala, opa, se eu ficar parado, a minha genética vai me empurrar para o infarto. Então, eu não vou ficar parado. Eu vou fechar minha boca. Eu vou fazer exercício. Eu vou comer pouca gordura saturada. Eu vou favorecer uma dieta rica em plantas. Eu vou diminuir o consumo de carne. Eu vou evitar refrigerante. Eu vou diminuir o consumo de álcool, se possível zerar. Em especial o consumo de cerveja, pessoal, é muito ruim para o coração. No vinho, tem vários estudos científicos falando do vinho, mas você também precisa consumir com moderação. Enfim, tem toda uma visão global para a gente poder tomar decisões boas, saudáveis, para poder mudar o risco cardiovascular de nós mesmos. Não é só genética. Se você tem história familiar de doença cardíaca, use essa história familiar para tomar boas decisões ao longo da sua vida e não para isso te congelar e virar um peso sobre os seus ombros. E esse é o maior recado que eu tenho para você hoje. É que você tome as melhores decisões baseadas nesse medo do história familiar. E não simplesmente viver o medo pelo medo, o medo pelo desespero, não ficar sob nenhum peso de terror. Mas pelo contrário, sabendo que tem um risco maior, tome as melhores decisões, faça as melhores escolhas, alimente-se da melhor maneira. Quer dizer, uma pessoa que tem um antecedente familiar de infarto aos 35 anos no pai, aos 40 anos na mãe, não convém fumar. Então, se você fuma, é a primeira coisa que você tem que lutar contra. E vai lutar contra com todas as armas. Remédio, psicoterapia, acompanhamento médico, atividade física, enfim, você vai tentar atirar para todo quanto é lado, porque esse inimigo é um inimigo que passa a ter uma importância ainda maior do que em outros pacientes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que tenha sido significante para você que nós não somos deterministas. Nós não somos deterministas. Não é porque você tem uma história de doença genética que favorece você a ter infarto, que você vai ter. Agora, se você tomar as escolhas erradas, naturalmente a tua genética vai te empurrar para um caminho de doença cardiovascular. Conte conosco, nós somos muito empenhados em ajudar a população no sentido de entender. Infelizmente, às vezes, a gente não pode fazer consulta pela internet. Mas, a gente pode sim inspirar, como a gente faz aqui no canal, trabalhar a informação de boa qualidade e aí a gente aceita todas as sugestões de pauta possíveis, porque a gente vai trabalhando essas pautas e a gente vai sentindo quais são as maiores dúvidas da população. Bacana? Eu espero que tenha sido útil para você. me ajude a chegar nos 50 mil inscritos que tem uma surpresa te esperando. Um forte abraço.